TRAN 441. Dispõe sobre o transporte de cargas de sólidos a granel, nas vias abertas à circulação pública em todo o território nacional. O Conselho Nacional de Trânsito, com o TRAN, usando da competência que lhe confere o art. 12, inciso 1, da Lei nº 9.503, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e conforme o Decreto nº 4.711, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, SNT, considerando que o caput do art. 102 do Código de Trânsito Brasileiro exige que o veículo esteja devidamente equipado para evitar o derramamento de carga sobre a via, considerando que o parágrafo único do art. 102 do Código de Trânsito Brasileiro dá poderes ao CONTRAN para fixar os requisitos mínimos e a forma de proteção das cargas de acordo com sua natureza, considerando o surgimento de tecnologias de acionamento mecânico de lonas, considerando o conteúdo dos processos. Resolve. Art. 1º. O transporte de qualquer tipo de sólido a granel em vias abertas à circulação pública em veículos de carroçarias abertas somente será permitido nos seguintes casos. I – veículos com carroçarias de guardas laterais fechadas. II – veículos com carroçarias de guardas laterais dotadas de telas metálicas, com malhas de dimensões que impeçam o derramamento de fragmentos do material transportado. § 1º. As cargas transportadas deverão estar totalmente cobertas por lonas ou dispositivos similares, que deverão cumprir os seguintes requisitos. § 1º. Possibilidade de acionamento manual, mecânico ou automático. Inciso II – estar devidamente ancorados à carroçaria do veículo. Inciso III – cobrir totalmente a carga transportada de forma eficaz e segura. Inciso IV – estar em bom estado de conservação, de forma a evitar o derramamento da carga transportada. § 2º. A lona ou dispositivo similar não poderá prejudicar a eficiência dos demais equipamentos obrigatórios. Art. 2º. O descumprimento do disposto nesta resolução sujeitará o infrator à aplicação da sanção prevista no artigo 230, incisos IX e X do Código de Trânsito. Art. 3º. Fica revogada a resolução CONTRAN nº 732. Art. 4º. Esta resolução entrará em vigor trinta dias após a data de sua publicação. Всё no est sessione. Obrigado.